Oi, tudo bom? Sou Hitoshi. Sou japonês. Estou dando as dicas de idioma japonês. Hoje eu gostaria de compartilhar a continuação de ontem. Koso Ato. Kore. Quando você fala sobre suas coisas, né? Kore. E quando fala coisa da outra pessoa, sore. E quando eu falar, é coisa de distante, né? Are. E quando eu falar, não sabe qual. Doré. Mas, na verdade, não sóこれ, sore, are, doré. Mas, dá para usar, kono, sono, ano e dono, também, né? Então, vai seguir um substantivo, né? Por exemplo, kono gitar, kono gitar, takayo. E quando, Raja de instrumentos, senão, você pergunta, para o funcionário, né? E quando, esse e-mão é quanto? Ah, essa guitarra, né? 30万, 90,000, né? Assim. E quando eu sou funcionário, eu perguntei, E quando eu sou funcionário, eu perguntei, E quando eu sou funcionário, eu perguntei, E quando você, como cliente, fala, E quando você pega essa guitarra, né? E quando você pega essa guitarra, então você chata com a guitarra na sua mão, e você fala com a guitarra. Então, né, assim, meio difícil para explicar, mas, ok, quando eu... E quando não está, assim, quando você fala, só na cabeça, assim, na sua imaginação, né, ah, no guitarra que eu gostaria, mas, qual era? Qual era? Qual era? Qual era? Qual era? Ah, no guitarra. Ah, no guitarra que eu gostaria, mas... E imagine, né? E também, ah, tá falando da coisa, de distância, né? Por isso usa, ah, no guitarra, né? E, ah, ok, ah, sou, ah, funcionário da loja de instrumentos. O que é que é que é a guitarra? Você sabe como você работает? Você conhece alguma marca? Sim. Que. Por isso... KONO, SONO, ANO e DONO, né? É bom, bom para aprender essas coisas, né? Então, hoje é só isso. Muito obrigado por ter assistido. E se gostar, curta e compartilha para os seus amigos. E até amanhã, Deus abençoe. Tchau!